Hoje aqui para desejar a todos vocês um Feliz Dia dos Pais, seja aos gremistas de todos os quadrantes do Brasil e do exterior, seja a todos os amantes do futebol. Sempre lembrando que nós somos uma equipe, nós torcemos pelo Grêmio, mas todos são adversários e não inimigos. Então, a todos vocês, um Feliz Dia dos Pais, muita saúde, muita paz e que tudo corra bem. Agora, conversando um pouquinho sobre o jogo de ontem. Há muita efusividade em relação ao Breakwater, eu acho que ele fez realmente um grande jogo, fez um bom jogo, teve sorte, por exemplo, aquele terceiro gol dele foi um gol de sorte. Ele bateu aquela bola do jeito que dava e ela entrou. Nosso terceiro gol. Ele participou muito da partida, ele inclusive recompôs bem, provando que está em boa forma física. Agora, o prognóstico desse jogador em função do passado dele não é bom. Não é bom. Ele, na Europa, não jogou grande coisa, saiu de primeira liga, foi jogar numa segunda divisão espanhol, que é uma, enfim, é uma divisão segunda, como se diz, de um time que é a terceira liga europeia, de um time que joga na terceira liga europeia. Então, foi goleador da segunda divisão? Foi. Segunda divisão, né gente? Então, é isso, o time jogava para ele. Eu tenho escritório na Europa, a minha empresa, na Espanha, em Madrid, precisamente, há mais de 40 anos. Tenho um sócio europeu que é fanático para o futebol. E as avaliações dele lá não são boas, não são boas. Então, vamos esperar para ver se ele confirma isso. Tomara que confirme, né? Porque, afinal de contas, está custando dois milhões de reais por mês, é. Vejam bem, mais de dois milhões de reais por mês. Deve ser um dos cinco maiores salários do futebol brasileiro. Eu acho um absurdo pagar isso por um jogador. Então, vamos esperar que ele confirme. É tudo que eu espero. Porque, afinal de contas, a diretoria do Grêmio fez com esse jogador um contrato de dois anos. Então, vejam bem, ele vai custar ao Grêmio quase 50 milhões de reais por um contrato de dois anos. 50 milhões de reais. Volto a dizer a vocês que, numa diretoria que, eventualmente, eu participasse, isso não aconteceria de maneira nenhuma. E ainda volto a dizer que o meu jogador para centroavante seria o Davidson. Seria o Davidson para compor com o Diego Costa ali, condição de entrar mais, de entrar menos, enfim. E ontem vi o jogo do Atlético e vi o Davidson jogar 30 minutos no Atlético Mineiro. Quer dizer, para o Grêmio ele não serve. Para o Atlético Mineiro, que está lá em cima, ele serve. E, muito provavelmente, vai jogar junto com o Hulk lá na frente. Vejam vocês, para o Grêmio não serviu. Custando um quarto do que está custando o Brightwater este. Estou falando em gestão, hein? Estou falando em gestão e em jogador pronto. Muito bem. Vamos esperar o que esse Brightwater nos traz. Agora, quero fazer aqui um elogio à nossa dupla de zaga. O Gustavo Martins e o Natan fizeram uma segunda partida que eu vi todos os 90 minutos. Excelente partida. Excelente partida. Oxalá, com a despedida do Jeromel este ano e com as dificuldades que o Kahneman está mostrando, que a gente tem aí uma zaga para muitos anos. E que o Grêmio busque um volante de contenção. Que é o que eu venho dizendo que ainda falta. Vila Santos desarma muito bem, mas joga com o segundo ou com o meia. Já o Dodd é aquilo que nós sabemos. É um jogador para quebrar galho, compor o elenco. Nós seguimos precisando de um volante de contenção. Mas é isso. Minhas observações, um feliz dia dos pais uma vez mais a todos vocês.